Oi gente, bom dia, tudo bem? A cara da pessoa. Bom gente, hoje é terça-feira, agora são mais ou menos nove e pouquinho da manhã, tá? Vou iniciar mais um vlog aqui pra vocês do meu dia, tipo da minha manhã. Não tem um cliente marcado hoje, tá? Amanhã também não sei nem como vai ser, porque eu tenho... Gente, amanhã eu tenho que estar no mandaqui muito cedo. Cedo, sabe por que é cedo? Pra ser uma das primeiras a ser atendida, não eu, o José, né? Por quê? Porque onze e meia eu tenho exame, eu tenho transvaginal lá no... Como é que tá, meu Deus? Subprefeitura. Então, tipo, o horário é quase igual. O José, a consulta dele tá pras dez horas e o meu exame é onze e meia, entendeu? Só que assim, tipo, o neuro não tem preferencial, entendeu? Tipo, quando a gente chega lá, às vezes o corredor tá lotado de crianças especiais pra ser atendido pela neuro, entendeu? Então, tipo, e ela demora muito com a criança dentro da sala, muito, entendeu? Então, eu pretendo, a gente pretende chegar cedo, né? É, a gente vai sair daqui o quê? Umas seis e poucas, sete horas por aí pra ser das primeiras mesmo, tá? É, porque praticamente tá marcado dez horas, mas se a gente já estiver lá, ela já começa a atender a gente, entendeu? É praticamente por ordem de chegada, tá? Então, quem chegar primeiro vai ser, tipo, eles vão lá, marca número um, número dois, quem chegou, tá? E aí, é, meu marido vai levar a gente cedo, ele já estava de folga, já estaria de folga, gente. Eu não lembro se eu comentei com vocês, acho que não, que eu não gravei mais. Meu marido está em casa agora, tipo, ele foi dispensado da empresa, foi mandado embora, né? E aí, a gente tá com os planos aí agora pra esse mês agora também, né? Já estava, eu até comentei com vocês que ele comprou coisas pra troca de óleo, que foi praticamente por isso, né? Que inventaram lá, que mandaram ele embora, mas é porque a gerente dele já estava com birra. Desde que ele foi internado, ela tava doida pra mudar ele de horário, porque queria colocar outra pessoa no lugar dele, e ele não queria, porque o horário dele foi conquistado. Quando você entra numa empresa, geralmente, que tem turnos, no caso dele, ele entrou das duas às dez. Então, tipo, ele conquistou esse horário. Baixa aí, Júlia. Ele conquistou o horário de seis horas da tarde, da manhã, entendeu? Então, tipo assim, aí ela tava querendo colocar ele no horário da tarde, ele não queria, entendeu? E aí, foi só a desculpa de que, ai, que você postou algumas coisas lá nas suas redes sociais, e a coordenadora, não é coordenadora, esqueci lá, a supervisora não gostou, não tem nada a ver. O que ele faz fora do trabalho dele, depois do horário de trabalho dele, não interessa pra ninguém. Tá aí uma que não tinha nem montado, a gente começou a comprar as coisas, entendeu? E aí dispensaram ele. Então, gente, eu vou até comentar mais ou menos pra vocês. A gente tá pretendendo dar um pulinho na Bahia, né? Porque depois que ele arrumar emprego de novo, tipo, vai demorar pra esperar mais um ano, esperar férias, as coisas. A gente tá pretendendo dar um pulinho na Bahia, tipo, entre o mês agora de julho ou agosto ou setembro, entendeu? Mas eu já vou começar a procurar as roupas, separar roupas, entendeu? Vocês entenderam, né? Ansiosa da vida, tipo, eu viajei pra Bahia em dezembro. Não, eu viajei pra Bahia dia 14 de janeiro. Dia 10 de dezembro minhas malas já estavam arrumadas, vocês lembram disso? Então, já estou imaginando qual é a roupa que eu vou levar, já tô pensando em tirar as mochilas, porque eu vou levar a mochila. Ah, e a gente vai de carro com fé em Deus, tá? E aí a gente vai já começar a separar as mochilas, nem que seja pra lavar, pra limpar, eu vou começar a separar a roupa pra não ficar usando dentro de casa, porque aí às vezes você vai viajar e a roupa tá suja. E é isso, gente, eu vou mostrar um pouco do meu dia aqui pra vocês, tá? Depois eu pretendo também ir lá na minha amiga Helena de novo, pegar roupa, pegar não, comprar roupa. Sabe aquela caixinha lá que eu falei pra vocês que era 5 peças por 1 real? Pretendo ir lá pra me pegar algumas coisas pra minha sobrinha, de novo. Sobrinha por quê? Chegou o inverno e lá as roupas, tipo, as coisas já são mais caras, né? E minha irmã falou que ela tá sem roupa de frio. E aí eu vou lá ver, pra ver se eu acho alguma coisa que dê pra ela, tá? E é isso, gente, eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Já estendi roupa, tá? Já tô com uma remessa branca também, já coloquei também. Depois tem mais um pouco ali pra lavar. Tenho roupa pra dobrar, dona Júlia vai dobrar cueca, calcinha, essas coisas pra guardar. Tenho louça pra lavar. Eu lavei louça aqui de anteontem. De anteontem foi domingo? Foi domingo. Domingo a gente foi almoçar fora. Almoçar fora não, era o aniversário do namorado do primo, do meu marido. E aí a gente foi almoçar fora, então eu lavei só no domingo. Eu não, a Júlia lavou. Então ontem eu não lavei louça, gente, porque tava um frio. E hoje, gente, tá um frio em São Paulo, fora greve. De ônibus. E aí, como que você foi trabalhar hoje? Meu marido saiu cedo pra fazer corrida. Até agora eu não veio tomar café, já é quase 10 horas, entendeu? Deve estar um caos hoje aqui em São Paulo, gente. Um caos essa greve, tá? Deixa aí nos comentários como que vocês foram trabalhar, se vocês têm carro, entendeu? Mesmo com carro, né, gente? Deve estar um trânsito lascado hoje, né? Mas é isso, tá? Vou dar café pras crianças. Eu já acordei faz tempo, já joguei lixo, já fiz café, já tomei uns gole de café. Aí esses povinhos aqui, ó, acordou agora. Esse daqui não quer tomar café. Bora tomar café? Já! Entendeu? Mas é isso, gente. Isso, gente. Já, já eu volto, tá? Gente, as crianças já estão tomando café. O que que eu vim fazer aqui? Eu tava vendo um vídeo de como tirar ferrugem de roupa. E o meu marido, ele tem uma polo e eu não sei, tipo, como que pegou ferrugem aqui, ó. Já passei um monte de coisa aqui, ó, tá vendo? Na manga. Essa polo eu comprei no brechó da minha amiga, né? Eu comprei três igual. Tipo, a vermelha, a preta e essa branca. E ele mal usa essa. E ela pegou ferrugem, não sei da onde. E aí eu passei aqui álcool, passei limão, já passei, é, como é que fala, meu Deus do céu? Água, não, como é, água micelar, já passei sal. E eu tava vendo a receita da moça que fez, é, se der certo, ela também pegou a receita pelo Google. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer a misturinha aqui, tá? Ela pegou sal, eu acho que ela não falou a quantidade, né? Mas eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Tipo, se der certo, já é uma dica pra tirar, né? Tipo assim, barata e fácil, tá? O difícil aqui, no momento, é o sol. Entendeu? Porque, ó, meu sol tá ali em cima ainda, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá lá em cima da parede. Até ele descer, o sol bate bem ali, ó. Onde tá a blusa do meu marido e a calça, tá vendo? Ele bate bem ali. Então, o difícil é o sol. É, eu não sei, se eu não me engano, ela deixou umas duas horas ou até menos, não lembro. E aí, eu vou passar aqui pra me ver, né? Esperar o sol. E mais cedo ou mais tarde, ele já, já já ele desce. E aí, eu vou passar aqui, né? Deus oujei que dê certo. Tá? E é isso, gente. Vou fazer aqui a misturinha e já mostro pra vocês. Tá bom? Bom, gente, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de sal, tá? Um pouco de sal. E vou misturar o que, ó? Limão. Pode ser bicarbonato ou sal. Aí, como ela falou que, como o sal era mais barato e era o que ela tinha em casa, ela vai usar o sal. Eu vou espremer aqui o limão pra fazer a misturinha, tá? Deus ajude que dê certo. O que que ela tá fazendo? Coisa pra tirar ferrugem. Da vula do pai? Uhum. Aqui. Ela fez uma misturinha aqui. Ela tinha comprado uma jardineira no bazar. Ela falou que pagou dois reais. E aí, por causa da fivela, deu aqueles ferrujizinhos, sabe? Ó. E ela fez a misturinha assim. E aí, ela ia pegando assim, ó. E ia colocando aqui, ó. Colocar pra mim, né? E aplicando. Assim. E aí, depois, gente, ela pega e coloca no sol. Só que, como eu falei pra vocês, o mais difícil aqui é o quê? O sol. Entendeu? E muita gente lá nos comentários que fez, falou que deu certo. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou aplicar e depois eu vou colocá-la ali no murinho e esperar quando o sol aparecer, ver o que que vai acontecer, né? E aí, ela ia aplicando assim. Obrigada, mamãe! Obrigada, mamãe! Ó, Júlia! Júlia, espera aí um pouco, tá? Tá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Ó, tá aqui, ó. E agora que eu vou colocar, vou colocar lá no muro o sol bater, tá bom? Bom, gente, agora eu... Júlia, que horas que é? 2,47. Já é 2,47, tá? É... Eu consegui já organizar as camas, tá? Troquei lençol, tudo. Mas tem alguém que eu não vou dizer o nome? Seu José bagunçou tudo lá, tá? Arrumou os brinquedos, ele pediu. E aí, eu tenho só mais uma remessa de roupa aqui pra lavar. Já separei mochilas aqui. Já separei as mochilas, entendeu? Separei essa da Júlia também, ó. Ela tava até solta aqui, gente, no ônibus, na viagem pra Bahia. Conseguiram rasgar isso daqui. Eu dei uns pontinhos aqui. Por quê? Porque, como eu falei, se der tudo certo, cada um vai com a sua mochilinha, tá? Eu não vou levar muita roupa. Tipo assim, vou levar roupa mista, assim, de calor, de frio, né? Tipo, na Bahia, nessas épocas, é igual aqui em São Paulo. Tem dias que tá frio, tem dias que tá calor, tá? Lógico, lá é muito mais calor do que aqui. Mas, quando chove, dá aquela esfriadinha. Então, eu quero levar, tipo, bastante roupinha, tipo, mais quente pra eles, né? Pra não passar frio, né, gente? E também nem calor, né? E aí, já separei aqui, ó, que eu vou lavar ela, que ela tá toda suja, ó. As outras nem tá suja, mas essa daqui tá. Por ela ser clara, né? Ela sujou muito mais no ônibus, tá? Eu já lavei a louça, só tô tendo dificuldade com essa pia, né? Porque, depois que a gente mudou daqui e tudo, entupir a pia, e essa pia, qualquer aguinha a mais, uma sujeirinha, tipo, ela top do nada, gente, tá? E eu tô fervendo água aqui e jogando. Fervendo e jogando, tá? Eu fritei ovo, né, fiz ovo mexido. Eu não fui lá embaixo, o meu feijão acabou. A cesta não chegou, tá? E por mais que o meu marido, tipo, tenha saído do poço, ele tem direito a mais uma cesta, né? Mas eu não sei se a gerente vai entregar, né? Porque a outra, da outra funcionária, ela... Entendeu? E eu não sei como vai ser. Mas aí, a gente vai fazer compra. Comprar aí o que tem de necessidade pra casa, tá? Arroz, eu acabei de fazer arroz também. Então, tem arroz fresquinho, então a gente vai comer arroz e ovo. Eu vou comer arroz, ovo e vou comer chicória, tá? Salada. Eu como, tô comendo pouco arroz com mais salada, sabe? E aí eu vou dar pras crianças. O José, ele come hoje em dia, tipo, tranquilamente, né? Tipo, antes ele tinha muita ânsia. Agora não, né? Ele consegue comer arroz, tá? E aí, gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Eu tive que colocar outra blusa, por quê? Tá muito frio. E da receitinha lá que eu mostrei pra vocês, da blusa, tudo, do limão com... Como é que fala, meu Deus do céu? Com... Limão com sal. Pra tirar o ferrugem. Gente, surgiu um pouquinho de sol, tá? Então, eu acredito que foi por isso que não deu certo, tá? Mas, tenta ir na casa de vocês, se o sol aparecer muito mais do que aqui em casa, tipo, tenta fazer na casa de vocês, tá? Mas, eu vi a moça mostrando que deu certo e muita gente comentando que tinha feito e tinha dado certo, tá? Então, eu particularmente não deu certo, porque apareceu só um solzinho ali, depois foi embora rapidinho, depois apareceu lá na frente. Eu fui lá, coloquei a camiseta. Isso porque eu tinha lavado ela, que eu achei que não ia dar certo, o sol não ia aparecer. Aí, eu vi o sol lá, fui, fiz a misturinha rapidinho de novo, coloquei e deixei lá. Só que aí, quando eu fui ver, o sol já tinha ido embora, entendeu? Tipo, não bate sol aqui. Tipo, os muros, né, são muito altos, quer ver? Ó, vem. Ó, pra cá também, ó. Então, não bate sol, entendeu? Então, tipo, praticamente coloquei a camiseta pra lavar de novo e... Não saiu o ferrugem, né? Mas, é isso. Tô fervendo água agora pra colocar aqui na pia e esperar ela descer, a água descer, né? Acabei de lavar a louça, mas é isso. Ai, ai. E aí, a gente vai almoçar, por quê? Eu tenho que dar uma limpada aqui no chão, eu tenho que limpar o fogão, entendeu? Mas, primeiro, a gente vai almoçar, porque o José tá pedindo papá, tá? Já separei aqui também, aí vocês vão dizer, Gê, você é ansiosa. Mas, sim, gente, não é também por ansiedade, mas eu morro de medo de esquecer as coisas. Quem tem filho pequeno sabe como que é, tipo, a gente esquecer as coisas ainda mais numa cidade diferente. Entendeu? Tipo, é... Eu morro de medo de esquecer, ó. Já separei calcinha, cueca, meia, tipo, de nós quatro, tá? De nós quatro. E aí, por que que eu gosto de separar? Porque, às vezes, quando você sai com seus filhos, você gosta de levar, tipo, o melhor possível pra eles, não é? Então, a mesma coisa eu faço. Eu separo, tipo, a melhor roupa, lógico. Aquelas de que tem um buraquinho ali, sabe que menino rasga o joelho. O José tem muita calça, tipo, que ele rasgou o joelho, que ele ganhou do priminho dele também, assim. Então, essas aí eu deixo pra usar em casa, entendeu? Aquelas melhorzinhas que não tão rasgadas, eu vou levar, entendeu? Lógico, o José tem muita roupa nova, eu não vou levar roupa nova pra ele se arrastar no chão. Ainda mais época de junho, julho, por aí, que, tipo, é muita lama no quintal, tá? É, o quintal da minha mãe, tipo, não tem calçado, não tem cimento igual aqui, né? Então, tipo, é terra, gente. Então, tipo, às vezes as pessoas pisam lá fora, e aí pisa dentro de casa. Então, suja muito. Então, eu não vou levar roupa nova pra ele se arrastar. Lógico, eu vou levar alguns conjuntos bons, do mesmo jeito pra Júlia, do mesmo jeito pro meu marido. Tipo, depois a gente vai na Besnir fazer o quê? Pegar algum, tipo, alguma camiseta pro meu marido. Porque as camisetas do meu marido já tão mais batidinhas, sabe? Então, tipo, eu comprei duas calças novas pra eles, tipo, mostrei pra vocês aqui. E também, ele tem shorts novos, tipo assim, não vou dizer novo, novo, novo. Mas shorts que ele só usa quando ele tá em casa, quando ele vai sair. Porque o resto, tipo, durante a manhã, assim, essas coisas, ele tava usando roupa de trabalho. Então, shorts é mais quando ele vai sair mesmo, entendeu? Então, os shorts estão muito bem conservados, tá? Então, eu vou comprar só algumas camisetas pra ele. Ah, se a gente for sair, dependendo do dia que a gente for, se tiver alguma festa, que eu duvido que ele queira ir. Mas, né? Mas eu vou levar do mesmo jeito, entendeu? E é isso, gente. Pra mim, eu não vou comprar nada, porque, tipo, graças a Deus, eu tenho bastante roupa. Entendeu? Então, mais pra ele mesmo, tá? Como ele é bem gordinho, tipo, é muito difícil de achar roupa pra ele. Então, é... Tem algumas camisetas dele que eu comprei em bazar de igreja, mas que o quê? Que ainda fica meio apertada nele, entendeu? Mas, mesmo assim, eu vou ver se eu levo elas pra quê? Tem o meu primo, o Felipe, ele é gordinho. Vou ver se a minha avó dá pra ele, entendeu? E aí, eu vou ver. Comprar algumas camisetas pra ele, tipo, sair, tá? E é isso, gente. Agora, a gente vai almoçar, tá? Já peço pra vocês... Gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tá? Mais uma saga aí pra vocês, gente. Depois de, praticamente, 16, quase 16 anos que eu tô com meu marido, ele nunca foi lá, tá? E é isso. Vamos ver aí. Vou tentar gravar pra vocês. Eu tô vendo bastante vídeo de, tipo, pessoas viajando pra Bahia, pro Nordeste, de carro, né? Como que é, como que não é, entendeu? Pra gente ter uma base, mais ou menos, tá? Mas, igual eu falei pra vocês, eu vou fazer mochilas pra cada um. Tipo, pro meu marido, pra mim, pra Júlia e pro José. Já separei 300 roupas pra cada um, gente. Mas eu vou ter que escolher, tipo, a que eu realmente vou usar, levar e usar também, tá? E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Eu já separei por quê? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou passar, como vocês sabem, eu não passo roupa, tá? Hoje em dia, eu passava. Até o ano passado, eu passava. Só que, é, pra sair a gente sempre passa, né? Então, eu vou passar, tudo separadinho. Entendeu? Deixar tudo bonitinho, né? Tipo, pra quando a gente for, do meu marido também, as camisetas. Tipo, eu vou passar, já deixar separado, senão ele usa em casa. Aí, quando for sair, tipo, tá no cesto sujo. Só que eu não vou deixar no cesto sujo, né? Eu vou deixar, pedir pra dona Sonha, se ela pode vir aqui, né? Dar uma olhada na casa. Aí, tem ali, ó, seu Blue também, que tem que dar comida. Tipo, trocar água. Entendeu? E aí, tem o Marley também. Eu tava vendo pra levar o Marley, gente. Mas só que o meu marido falou. Que o ruim é da gente ser parado na estrada, né? E, tipo, ter o Marley lá e dar, tipo, maus tratos, essas coisas. Mas eu queria muito levar ele. Combinei com a minha irmã de deixar na casa dele, dela. Entendeu? Porque na casa dela, tipo, não tem cachorro nenhum. E, talvez, o nosso carro vai ficar lá também. Porque eu não sei se passa no portão do meu pai. Entendeu? E aí, tava tudo combinadinho. Porque na minha mãe tem três cachorros grandes. Então, eu tenho medo de bater no Marley. Entendeu? Combinei com a minha irmã e tudo. Aí, o meu marido tá com medo de acontecer isso. A gente ser parado na estrada, o Marley tá preso, tipo, na casinha. E a gente ser indiciado por maus tratos, entendeu? Então, eu vou pedir ou pra dona Sônia, vou ver com dona Cacirrola. Entendeu? Vou ver se eu dou um troquinho pra ela. Pelo menos pra ela vir aqui colocar comida pra ele. Entendeu? Vamos ver aí como vai ser. Mas alguém vai ter que vir colocar comida pra ele. Entendeu? E é isso. Vou almoçar e já volto. Bom, gente. O banheiro, lavei pia, lavei espelho, lavei privada. Dei banho nas crianças. Já sequei. Tá? A cama da Júlia eu nem troquei aqui, ó. Tá? Só a minha mesma, que tava os amarelos. Lembra? Aí, passei pano no chão. Seu José tá ali. Dei banho neles. Tá? Aí, passei pano no chão. Já separei as roupas, gente, que eu pretendo levar, ó. Separei algumas aqui, mas muitas aqui eu vou dar uma olhada pra ver o que eu vou trocar. Porque eu acho que eu levei agora em janeiro. Aí eu vou ver se eu troco umas, levar outras. É, tipo, umas mais... Mais inferiorzinhas, sabe? Que já tão ficando curtas também, pra me levar e deixar lá também, tá? Aqui eu separei calças. Né? Calças com algumas blusas de manga. Também, sabe? Essas de manguinha comprida. Que a gente usa muito aqui em São Paulo. Mais ou menos isso. Tem umas aqui que talvez eu vou levar. Gente, eu tô organizando. Por quê? É, caso realmente a gente vá, já tá tudo separado. Já tá tudo no esquema, entendeu? Do que, tipo assim, decidir em cima da hora, falar assim... Ai, a gente vai mesmo, tal dia. Sabe? E aí, de repente, do nada, eu tenho que correr pra arrumar as coisas, tá? Então, eu já tô deixando tudo mais ou menos organizado. As roupas da Júlia também, tem algumas aqui. Aqui ainda falta mais, tá? E aí, minha, do meu marido, eu separei algumas aqui também, tá? Ó, já tá tudo separado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar as camisetas, deixar separado, senão ele pega e usa. Minha, gente, eu separei tudo, ó. Tirando esse daqui, ó. Daqui, aqui, lá pra trás também tem roupa. Mas eu vou selecionar o que eu realmente vou usar, tá? E é isso. E aí, já mostrei pra vocês, né? Sandália, essas coisas depois eu separo, tá? Tem essa sandália do José também que eu vou levar, ó. Ela tá novinha, gente, ó. Mas eu vou levar pra deixar lá também, tá? Aqui do sexto tem algumas roupas também que depois eu vou lavar pra levar, entendeu? As mochilas estão aqui separadas, ó. Aí tem a mochila do meu marido, que aí eu vou colocar as dele aqui. Nessa, tá vendo? Ó. Aí tem a do José. Ó. Tá vendo que eu duvido caber tudo aquilo de roupa, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Tá bom? E aí, aqui tem outra mochila que eu vou levar o quê? Comida. Tá, gente? Aqui vai as comidas. Aqui tem essa bolsa, né? Lembra? Essa bolsa, ela tá com o zíper quebrado aqui. Mas se eu colocar alguma coisa aqui, o que que eu faço? Tipo, eu costuro de novo, entendeu? E aí tem essa bolsa, eu não sei se eu vou levar ela, eu vou levar a mochila mesmo, tá? Se eu for levar a mochila, eu levo essa daqui. E pego aquela ali do José, ó, da escola. Tá vendo? Foca, querida. Aquela ali da escola e coloco a comida pra gente comer no meio do caminho. Tá bom? A da Júlia eu lavei, dei um tapa nela. Não limpou muito, mas pelo menos tirou o pó. Aqui também tem algumas coisas que a gente vai usar, tipo, ó, essa blusa, essa calça, essa calça, essa blusa do meu marido. Tipo, calça nova que eu já lavei, outra calça da Júlia, tá? Eu tô pegando muito mais roupa de inverno, gente, do que de calor, tá? Lógico que eu separei muita roupa de calor, mas eu vou ver aqui mais ou menos o que que eu realmente vou levar, tá? Pra não levar tanta coisa, tá? Vestidos da Júlia, eu não sei se eu vou levar, mas provavelmente sim, que ela gosta bastante, né? E aí, eu levo o vestido e diminui peças, né? Tipo, essa daqui, ó, esse vestido também já tá ficando curto, eu posso levar e deixar, entendeu? Então, eu vou ver esse daqui também, ó, tipo, ele tá ficando curto, que ela ganhou no final do ano do meu cunhado, e o meu cunhado imaginou ela pequena, e ela tá muito comprida. Vou ver se ainda dá nela levar e já vai ficar, entendeu? Então, tem muita coisa assim, tipo, vou levar esse casaco aqui dela, vou levar esse preto, vou levar esse daqui roxinho, tá? E vou levar esse marrom, tá bom? Então, provavelmente são essas blusas de frio que eu vou levar dela, tá bom? E é isso, talvez eu vou levar ou esse tênis aqui, ó, vendo? Tipo, esse aqui, tá? Ou vou levar o que eu comprei lá no, lá na Besninha, ó, que é esse daqui, Beira Rio, tá? Ó, que querido, tá? Esse daqui, tá bom? E provavelmente eu vou levar uma sandalinha pra ela, tá? Provavelmente eu vou levar essa nozinha, essa daqui da molequinha, tá vendo? Vou levar essa daqui, da molequinha, tá? E é isso, gente. Bom, já lavei dois tênis do meu marido, né? Tipo, são os mais novos que ele tem. E aí, é... do José, como ele usa também pra ir pra escola, alguns, tipo, tem dois aqui. E aí, eu vou levar um bem batidinho, gente. Pra quê? Pra ele se arrastar no chão. É o que ele sempre usa, vou mostrar pra vocês. Por quê? É... Lá ele se arrastava muito, gente, ó. Esse daqui, ó, de super homens, tá vendo? Mas eu vou lavar ele, ó. Tá vendo? Vou lavar ele e eu vou levar pra ele se arrastar no chão, ó. De tanto ele se arrastar, tá vendo que come? Agora, você imagina só ele se arrastando, porque o chão de lá é, tipo, é aquele cimento queimado. Não é igual, tipo, piso, cerâmica, assim, entendeu? Pelo menos na casa da minha mãe e lá na roça, na casa da minha avó. Então, eu vou levar esse daqui, ó, que é pra quê? Pra ele se arrastar e não machucar o pezinho dele, entendeu? E é isso. E aí, eu levo os outros, tipo, de passear, sabe? Se a gente for sair pra algum lugar, colocar o de passear, tá bom? E é isso, gente. Chinelo, eu acho que eu vou comprar um pra mim, será? Eu acho, dependendo do dia, se eu vou comprar, eu acho que nem conta pra mim. Porque quando eu cheguei aqui da Bahia, eu tive que comprar outro, né? Porque esses Ipanema aqui, baratinho, não vale necas, tá? Meu marido também tem o igual, mas vai ter que comprar outro também pra ir, por quê? Tipo, é uma lancha, tá? Júlia, eu não vou comprar porque, além de um desse Ipanema, baratinho, ela tem um rosa. E ainda tem um do Nayonite, Nayonite, esse troço aí, tá? Foi do presente dela de aniversário que a madrinha dela deu, tá? E é isso, gente. Já separei calcinha, cueca, tudo. Depois eu vou ver, separar biquíni pra mim e pra Júlia. Não sabendo se a gente vai pra praia, eu não sei, né? Como que vai tá lá, como que não tá. Tá? Mas é isso. Se a gente for pra praia, provavelmente a gente vai no nosso carro. E provavelmente, o que que acontece? Se a minha família for, vai alugar só uma van, só pra família mesmo, sabe? Tipo, não vai fazer igual fez pra amigos, essas coisas. Que aí, no fim, tipo, minha mãe se ferrou, assim. Não vou dizer totalmente se ferrou, por quê? Porque as pessoas, em cima da hora, ia lá e desmarcava, falava que não ia, sabe? Independente se não for, teria que ter pago a passagem, entendeu? Só que as pessoas, tipo, não pensam assim, né? Ah, eu não vou que foda-se, né? Só que não, tipo, praticamente minha mãe teve que cobrir a parte de quem não foi, né? E é isso, se a gente for, vai ser só família mesmo, só a gente mesmo, entendeu? E é isso. Ei, lindo! Ó a baba, cara, nem parece que você tomou banho agora. A baba! Ó a baba, do cabra. Fecha a boca, tá babando? Ela sujou toda a blusa dele de pasta de dente. E aí, limpando com o lençol. Tá, gente? Então é isso, acabei de limper o fogão. Almoçamos já. As bolsas vão ficar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar as roupas, vou começar a passar, borrifar o maciante. Passar. Limpei o chão aqui também. Só não troquei os tapetes, tá? Deixar pra trocar no final de semana. Gente, ai, e é isso, ó. Agora tô lavando o tapete. Lavando esse tapete aqui no cobertor do Marlen. Ai, ai. E aí eu vou... Tirei frango aqui, ó. Pra descongelar. Não sei se vai descongelar até mais tarde pra poder fazer pra gente jantar. Não sei. Mas é isso. Vou encerrar o vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já deixei vocês a par de tudo, né? E é isso, gente, tá? Curte, compartilha. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Tá bom? Beijo, tchau. E até o próximo vídeo.